Você pode tanto marcar um pontinho, vamos supor, esse pontinho em cima na guia, você vê que está perto. Ou você pode usar sua percepção. Eu prefiro que você use sua percepção. Vamos retinho, isso. Você pode tanto marcar um pontinho, vamos supor, esse pontinho em cima na guia, você vê que está perto. Ou você pode usar sua percepção. Eu prefiro que você use sua percepção. Porque se você vai com essa repetição que a gente está treinando, você vai percebendo o quanto é perto e o quanto não é. Tá? Vamos lá? Então, sem tirar as mãos do volante, com as mãos do grudadinho. Vira para a direita, meia voltinha, isso. Encosta à frente. Volta para a esquerda, traz no meio. Então, quando que você sabe que você já pode trazer no meio o volante? Quando aqui estiver alinhado. Beleza? Então, vamos lá? Dá seta para a esquerda. Sai um pouquinho. O somo sai um pouquinho. Belezinha. Vamos lá? Então, seta para a direita, meia voltinha para a direita, encosta bem à frente lá no canto. Isso. Agora, para a esquerda, a hora que alinhar aqui, você traz no meio. Aí, traz no meio. Beleza? Tá bom? Vamos lá? Até o... Repetindo bastante para você ganhar bastante habilidade. Ah, Jesus! Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui não precisa parar, tá? Nem frear. Só vai entrar e sair, tá bom? Várias vezes. Então, vai lá. Meia voltinha. A hora que chegou perto, meia volta para a esquerda. Aí, anda um pouquinho, traz no meio e para. Beleza? Não precisa parar? Pode ir direto? Não precisa parar não, tá? Vamos fazer só essas entradas e saídas. Acerta para a direita. Entra meia voltinha com a frente do carro. Depois, meia voltinha ao contrário. Alinha o carro, traz no meio. Belezinha. Show de bola. Você viu que cada vez está ficando melhor, né? É repetição. Vamos dar mais um pouquinho lá na frente. Opa! Até lá na frente. Hoje, você vai cansar de estacionar a parte da guia. Tirar a sequência da mulher. Pisa na embreagem, põe em segunda. Ah, é. Olha aqui, ó. Cadê o automático? Com o carro automático, a gente é um pouco mais feliz, né? Ah, não acontece que eu não consegui. Consegui? Opa! Eu garanto que você conseguiria. Será? Opa! É, eu falo assim, o carro automático é mais conforto, né? O que mais conforto. A Gabi está sem dirigir? Você quer ir ali? Fala oi, ir ali. Oi, oi, oi. A ironia, ela não dirigia desde 19... Aliás, dirigiu algumas, bateu o carro, né? Mas não chegou a dirigir mesmo desde 1995 e agora viaja o mundo inteiro e agora vai viajar o mundo inteiro de carro. Não é isso? Não é isso? Então, nós estamos aqui, acho que na sexta ou oitava aula, né? A gente está trabalhando bastante, trabalhando bastante coordenação motora, trabalhando bastante autoconfiança, repetição, estacionar, sair e ele está muito... está sentindo bem mais confiante do que a primeira aula, né? Com certeza. Então, o método de aula aí nós vamos evoluindo, é como uma escadinha que nós vamos subindo juntos, né? Até daqui a pouco, o dia que a ironia vai sair sozinha com o carro. E você atrás? Eu atrás, pode ser, também no comecinho, né? O pessoal que acompanha os vídeos aí sabe que às vezes eu vou no banco de trás, vou seguindo com o meu carro, né? Nós vamos arrumando técnicas e métodos para você ganhar confiança, certo? Mudando de faixa, ultrapassou um cachorro agora de pouco. Primeira ultrapassagem só, né? É. Brincadeira. Vamos lá então, acompanha a aula da ironia. É, 95, 2005, 22 anos, você não dirigiu? 23, mais ou menos, né? Belezinha? Agora já sai da garagem, não é? Você assista, só. Já sabe se você está na próxima da guia, já está pegando um pouquinho de trânsito nas aulas. Você não dirige há quanto tempo? Ah, minha filha, desde o nome desse eu não queria a carro. Foi em que ano? 90 e pouco. 90 e pouco? E nunca pegou no carro? Assim, nunca dirigiu para valer? Não. O que você está achando da sua evolução? A pessoa que eu estou perdendo o medo. É isso aí. Você está lá, né? Deixa eu limpar um pouquinho a cama. Olha, o cachorro cantando as vacas, você viu? Viu. Você viu lá o cachorro cantando as vacas? Nossa, eu vi as vacas. Eu sei que esse cachorrinho lá no sítio tem. Cachorro, como é que chama? É uma raça. Eles, viu? O homem está lá. É eles que levam. Ah, olha lá. Aqui, olha. Vamos lá? Seta para a direita. Vamos devagarzinho, diminuir a velocidade. Sem tirar as mãozinhas, vamos estacionar. Vai mais vagarzinho para você poder se pensar melhor. Vai lá. Encosta à frente. Encosta bem à frente. Mais. Volta para a esquerda. Faz o meio. Muito bom. Mas já está muito top para estacionar mesmo, hein? Estou mesmo. Ah, mas está muito metido, viu? Parabéns, amiguinha. Vamos lá? Quem sabe por quê? Antigamente, se mandasse fazer isso, eu não saberia. Mas é, tudo é um método de ensino também, né? A maneira que ensina. Você está gostando do método de ensino? Então vamos lá. Vamos lá, seta para a esquerda. Vamos subir na esquerda. Vamos subir na esquerda.